Há pouco, rodou, rolou de chave e chave, terei que ter visto malade e vá brilhar no canto do seu ouro. Admir a sua desplicar, senhor. Eu adoro todos os meus cariadores. A todos, digo-vos, uma chave que tem um lugar muito especial para a doença. Podemos saber porquê? Olha, eu não quero ser ingrato para com ninguém, mas se nele e em mim encheu de fantasia, se pude contar com o alcance imaginativo de David Griffith, de quem o brasileiro americano Wilson, referindo-se ao seu filme O Nascimento de Uma Nação, disse. Eis a história escrita em Lampardos e toda ela verdadeira. Se Sérgio Eisenstein ampliou a minha expressão dramática através de uma série de filmes históricos como o genial Curaçado Potentino, se pude ainda usufruir do contributo de géneros, como Murnal, Monsetroia, Rufeli e outros, e a todos sou agradecido e a todos me orgulho, foi Chá, que sempre mais me sensibilizou a inteligência. Os teus olhos eixam-se de rir quando falam em Chá. É porque ele ofereceu um boneco de luz. Chá-la-lou? Chá-la-lou, diz-me também disso. Chá-la-lou. Esse personagem, que o seu fulgor fez rir em todo o mundo milhões de seres humanos. Esse personagem, que transportava nas suas atribulações o símbolo do homem que não resiste às bruscas mutações históricas. O homem, por maior bom vontade que tenha, não consegue adaptar-se às novas tecnologias, às novas realidades que o cresceram. O homem, por maior bom vontade que tenha. Amém. Obrigado.